Porque os senhores falam, como diz o nosso humorista, falam, falam, mas não fazem nada. Viva o PS, viva o SNS, viva Portugal. Outros aspectos, como a resiliência, são aspectos tão importantes como a sua competência técnica. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. 1.600 casos confirmados no nosso país, 5.170 casos confirmados, 16.585 casos confirmados. Em São João, sou o Plano Nacional de Tração da Escola, que é um português de 1.000 regras. Quinzenalmente, nas nossas reuniões técnicas, com figuras do protocolo de Estado, com partidos políticos e parceiros sociais. Tantas vezes nos nossos meios de comunicação social, nas nossas casas e junto do nosso grande público, através de estudos, projetos, parcerias, colaborações, investigação e metodologias diversas que têm contribuído em muito para a resposta a esta pandemia no nosso país. Não tem havido resposta àquilo que é a nossa intenção de manter algumas parcerias público-privadas, porque, aliás, os parceiros referem que as condições que são oferecidas não são suficientemente atrativas para garantir a resposta. Mesmo quando os obstáculos parecem insuperáveis, quanto tudo que parece ruir à nossa volta, a nossa resposta às crises é diferente. Viva o PS, viva o SNS, viva Portugal. Obrigado, camarada. Obrigada. E também é bom que todos nós, como sociedade, e isto envolve várias áreas, pensemos nas expectativas e na seleção destes profissionais, porque porventura outros aspectos, como a resiliência, são aspectos tão importantes como a sua competência técnica. Dizer que a contratação urgente de médicos pediatras para Faro é uma necessidade. A contratação de médicos de Medicina Geral e Familiar para os Centros de Saúde é uma necessidade. Que o reforço de meios técnicos é uma necessidade. E que a construção do Hospital Central do Algarve é uma necessidade, também não é nada. Vamos lá ver se nos entendemos. Não, porque os senhores não dizem como é que fazem. Porque os senhores falam, como diz o nosso humorista, falam, falam, mas não fazem nada. Agora, inscritos com médico de família atribuídos. Hoje, 9 milhões e 100 mil. Em 2015, 9 milhões. Há ou não mais utentes com médico de família? Há. Inscritos sem médico de família atribuído? 1 milhão e 300 mil. Agora, 1 milhão em 2015. Há ou não há um problema? Há. Não o negamos. Estamos a tratar dele. Há ou não há um problema? Tchau.